A Universidade Federal do Piauí, por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários Praec, vai oferecer o Serviço de Apoio à Amamentação Sama. O serviço vai atender as mães, estudantes e servidoras da UFP no apoio à coleta, estocagem e armazenamento do leite materno, propiciando a prática da amamentação enquanto elas desenvolvem suas atividades laborais e acadêmicas. Para saber mais sobre esse serviço, nós vamos conversar com a professora Laureny Dantas, que será responsável pelo Sama. Como surgiu a proposta de oferecer esse serviço aqui na UFP? Essa questão surgiu porque existe uma demanda muito grande de mulheres que voltam a trabalhar e mulheres estudantes que voltam para a faculdade, para a universidade e precisa continuar a amamentação. Então, é uma preocupação de todos os organismos nacionais, internacionais, que a amamentação seja exclusiva até os seis meses e continue a amamentação até os dois anos de idade da criança ou mais. Então, nesse sentido, o Ministério da Saúde criou um programa, que é um programa que é o MTA, a mulher que trabalha e amamenta, que estuda. É um programa direcionado para a mulher que está em atividade e essa mulher precisa continuar a amamentação quando termina a licença maternidade. Então, esse programa foi criado para isso e a sala de apoio à amamentação, ela contém uma sala de coleta do leite humano. Essa sala de coleta vai atender a todas as mulheres que estão amamentando. E quando o serviço começa a funcionar? Bem, o serviço começa a funcionar agora no mês de maio, que é um mês marcante para a mulher. Então, esse mês nós estamos aguardando o Ministério da Saúde fazer a certificação da nossa sala. Nossa sala de coleta, com todos os objetivos que nós desejamos alcançar, que é promover o aleitamento materno, o incentivo ao aleitamento materno. Quais serão os profissionais envolvidos no Sama? Bem, como nós queremos trabalhar com redes de apoio, nós queremos trabalhar diante da comunidade universitária, com a comunidade universitária, com os estudantes. Então, nós vamos ter estagiários dos cursos de nutrição, cursos de todas as áreas de saúde, nutrição, enfermagem, odontologia, medicina, mas principalmente o curso de nutrição. E essa sala vai também receber todas as mães que se interessam em apoiar, mães voluntárias, mães nutrizes, ou que tiveram experiência com a amamentação. E para a mamãe que ficou interessada aí quando começar a funcionar o serviço, como é que ela tem que fazer? É só se dirigir aqui à nossa sala, porque nós queremos formar um grupo de apoio, um grupo de apoio ativo com a mulher que amamenta. A nossa ideia é que a amamentação seja na Universidade Federal de Piauí uma campanha a favor da paz, porque a amamentação, ela cria vínculos, ela está relacionada com as questões biológicas, psíquicas e sociais. Está comprovado que o aleitamento materno, além de ter os valores nutricionais, ela também tem esses valores psíquicos importantes para a paz mundial, importantes para a paz do Estado do Piauí, importantes para a paz familiar. Então, esse vínculo que se forma no aleitamento materno é um dos principais fatores que nós estamos voltados hoje na cultura de paz. Em relação aos valores nutricionais, os valores biológicos também são fundamentais, porque hoje existe o índice de mortalidade infantil, que é muito alto. Hoje, as crianças menores de 5 anos de idade têm um alto índice de morte, principalmente aquelas que não são amamentadas ao seio. Então, essas questões estão nas estatísticas vitais, e elas também nos indicam esse caminho que deve ser seguido imediatamente. E a Universidade Federal do Piauí está envolvida, está preocupada com a responsabilidade social que ela tem em relação às mulheres. E nós, mulheres, agradecemos. Também a proposta de uma corrente do bem, já que o leite poderá ser doado para algum banco de leite. A nossa sala de apoio à aumentação está preparada tanto para coletar, armazenar, estocar o leite materno, quanto, se surgirem mães doadoras, nós vamos encaminhar para a maternidade, que tem um banco de leite. Então, nós estamos construindo essa proposta, esse projeto de apoio à mulher estudante, à mulher trabalhadora, porque nós temos vários desdobramentos com a nossa proposta. Nós queremos reunir o ensino, pesquisa e extensão, nós queremos desenvolver pesquisa, nós queremos trabalhar com projetos solidários voltados ao incentivo à amamentação. Porque a amamentação não é doença, a amamentação é um estado. É o estado da mulher, é o estado da criança, é um direito da criança, também da mulher a amamentar. Então, vamos incentivar o leitamento materno. Para saber mais sobre as ações do Sama, acompanhe-o no nosso site www.uf.br e também para ficar por dentro de tudo o que acontece na Universidade Federal do Piauí. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.